Com Márcia Mafra, querida, meus parabéns para essa mulher que faz a coisa acontecer. Márcia, idealizadora junto com o André, deste grande evento Performance Day, que eu te confesso que eu fiquei encantada com o que eu vi aqui em Ribeirão Preto. Que presente para o Ribeirão. Sim, sim. É importante os empresários entenderem trazer esses modelos que estão se destacando tanto nas grandes capitais para o interior. E nós conhecemos isso e percebemos o quanto as pessoas estão carentes. Estão precisando de mais capacitação, mais inteligência emocional, mais liderança, mais coerência nas estratégias de gestão. Então a Mafra hoje, gestão integrada, como já diz o nome, gestão integrada, propositalmente ela faz com que os funcionários, os parceiros, eles se desenvolvam como pessoa. E quando você assume o papel responsável por conduzir pessoas, empresas, processos, você entrega outra qualidade para o cliente. Então é isso que a gente está trazendo aqui, essa imersão, essa experiência nos jogos empresariais, com várias atividades, várias estratégias de assuntos que normalmente no meio empresarial é polêmico. Sim. Para a vida real e para que as pessoas possam aplicar e ver a diferença do quanto isso remete um novo comportamento, um novo resultado. Márcia, as pessoas, elas saem de um evento, de um encontro, né? Não vou dizer que é uma palestra, porque isso não é uma palestra. Realmente é um dia todo de muitas atividades. As pessoas que vêm, elas vão embora diferentes? Bom, eu já percebi, nós já recebemos vários feedbacks, depoimentos, Lelinha, que antes do almoço, né? O nosso objetivo era no final, mas antes do almoço, as pessoas perceberam o quanto a performance está carente no mercado e o quanto já modificou. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito realizada, porque normalmente a gente entrega com muito amor e muito carinho, né? E receber todos esses feedbacks não tem preço. Bom, Márcia, para quem está aí nos acompanhando, meu Deus, aonde eu sei mais sobre tudo isso? Vai ter de novo. Como é que acessa mais informações? Conta para a gente. Bom, no Instagram da Mafra Gestão Integrada, lá está todos os detalhes, como também nós estamos compartilhando no meu Instagram, que é marciamafra__. E o principal objetivo, Lelinha, é que as pessoas verifiquem os depoimentos, né? Eu acho que é legal, não só eu falar do evento, mas observar o quanto foi relevante para as pessoas que estavam aqui presentes. Querida, parabéns mais uma vez pelo performance day, pela performance geral de tudo que você faz. A Mafra Gestão Integrada é um grande sucesso. Isso é mérito da Márcia, do André, que fazem uma gestão maravilhosa. Eu sou da equipe que aderiu, né? O método, os processos e o nosso cliente que acaba ganhando. Lelinha, é isso que me deixa muito orgulhosa de seguir esse processo, porque quando você entrega com amor e você percebe o reflexo de tudo isso, não tem preço, não tem preço. Com certeza. E isso é a Mafra Gestão Integrada, é aquela que olha para todo mundo. Verdade, obrigada. Com o André Salgado, querido, meus parabéns pelo performance day, pela sua grande performance que eu vi aqui palestrando neste grande evento, idealizador junto à Márcia deste evento. Como é que é, André? Ver a casa cheia, ver essas pessoas se entregando e saindo daqui diferente do que elas entraram. Olha, Lelinha, foi muito emocionante, porque a terceira edição que a gente faz do performance aqui em Beirão Preto, e a gente percebe que toda vez que a gente faz essa edição, há uma evolução, parece que as pessoas estão cada vez mais integradas e querendo cada vez mais ter conhecimento. O propósito do performance é renovar a esperança das pessoas através do conhecimento, através do autoconhecimento, que é muito importante hoje em dia. Porque se a gente não se conhece como pessoa, como a gente vai se tornar um grande empresário, grandes pessoas, grandes pais, grandes mães, né? Então, o performance traz essa pegada de trazer essa autorresponsabilidade e essa visão desse mundo que está cada vez mais tecnológico, a IA chegando aí, né? Inteligência artificial, e para isso tudo a gente precisa ter inteligência emocional. É para isso que o performance existe, para trazer essa inteligência e esse crescimento. E junto a ele existe uma experiência, de fato, vocês trouxeram aí os jogos empresariais, então a gente está vendo aí o pessoal se juntar em equipe, enfim, numa série de atividades que também faz muita diferença para o evento. Faz, porque é o seguinte, toda edição a gente tem que trazer uma inovação, a gente tem que trazer algo que vai transformar a pessoa, a gente entender o que esse ano era o ano dos jogos. Vamos colocar as pessoas em prática, não simplesmente sentar numa sala, assistir palestra. Isso tem bastante hoje em dia, mas a gente tem que trazer alguma coisa diferente, sabe? Um tempero diferente para fazer as pessoas se movimentarem e realmente colocar em prática tudo o que elas aprenderam, o que elas fazem no dia a dia. E sentir na pele, às vezes, as frustrações e a felicidade também, as alegrias, né? Por exemplo, a gente teve um campeonato entre três grupos, né? Que era o verde, o laranja e o azul. Então essa questão de jogos, de competição, gerou tanto entrosamento, porque eram pessoas que nem se conheciam, a gente se separou em grupos separados, e elas começaram a travar essa batalha, vou dizer assim, essa batalha empresarial, e foi sensacional, porque a gente viu a sinergia, os olhos deles vibrando, os gritos de cada vez que ganhava um jogo, né? Ah, o azul ganhou, o verde ganhou, o laranja ganhou. É muito legal isso, né? E aprendizagem contínua, velhinha, não tem como. É esse crescimento que a gente propõe. Olha que honra que esse grande palestrante, Antônio Medeiros, que faz parte, acabou de palestrar aqui no Performance Day, este grande evento que aconteceu, está acontecendo em Ribeirão Preto, feito por Mafra, gestão integrada. Antônio Medeiros, você é um espetáculo, meu Deus! Vamos falar desse grande evento que vocês trouxeram para Ribeirão, e que a gente está vendo aí, acompanhando, a cada hora que passa, a mudança em cada um que aqui está. Bom, Lelinha, muito obrigado, quero agradecer a você também que está aí na nossa audiência. A grande verdade é que o Performance Day, nós estamos na terceira edição, e cada ano a gente inova. Esse ano a gente veio com a modalidade de jogos empresariais, e por meio de jogos a gente tem ajudado as pessoas a se desenvolverem, a se tornarem pais melhores, mães melhores, profissionais melhores, líderes melhores, gestores melhores, para que a gente possa ter um Ribeirão Preto melhor, para que a gente possa ter um Brasil melhor. E nesse Performance, por meio de jogos, como eu disse, as pessoas puderam experimentar. E existe uma ciência chamada Andragogia, que ela diz que por meio da experiência, o adulto retém quatro vezes mais do que nos meios tradicionais. Então eu posso dizer para você que a nossa edição desse ano foi um sucesso, quatro vezes sucesso. Olha isso, maravilhoso. Realmente, gente, você estar presente dentro de uma palestra como a que está acontecendo aqui, que eu vi acontecer, é algo muito diferente do que se vê de uma maneira geral. Porque aquela pessoa que sobe no palco, fala, 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 bacana, tem muito conteúdo, não vamos dizer que não, mas essa experiência que vocês trazem aqui hoje, realmente, eu confesso que eu nunca tinha visto. O mais legal é que a gente fez aqui a experiência indoor, que é dentro de sala de aula. E a gente está com uma modalidade que é a experiência experience, que a gente vai passar três dias ao ar livre, aprendendo sobre gestão, sobre liderança, sobre alta performance, sobre diversos assuntos que qualquer profissional precisa para que ele possa se desenvolver e atingir os níveis que ele deseja. Bom, para você que está aí nos acompanhando, mais informações. A gente vai deixar o nosso telefone e, por meio desse telefone, você vai poder ter todas as informações que você desejar. Eu queria só deixar a última frase para a nossa turma, né, Linha? É com você. Eu queria deixar para você o seguinte, depois é igual a nunca. Se você deixar para mandar uma mensagem para nós depois, você nunca vai mandar. Então pega o seu telefone, manda uma mensagem para nós agora, que toda a equipe da Mafra vai ter o maior prazer de te receber. E com esse casal de empresários de muito sucesso, qualquer dia eu vou convidar vocês para um grande podcast, como é que um casal faz sucesso juntos. É um grande tema, não? Sim. Bom, Patrícia, você atua numa empresa, o Fred atua em outra empresa, mas elas acabam que tem alguma coisa a ver uma com a outra. Exato. A gente atua no mesmo mercado, no mercado de condomínios, né? Então eu tenho a 6P Bank, sou o CEO, estou o CEO da 6P Bank, é uma empresa que, é uma fintech que leva crédito de forma facilitada para os condomínios e a Pathy. Eu sou, estou o CEO da Rodrigues Gestão, uma administradora de condomínios, que então é o mesmo ramo, né, na verdade. Bacana. Bom, e hoje, dentro do Performance, participando, vindo a Ribeirão Preto, que não são de Ribeirão Preto, o Performance Day, para viver essa experiência, vocês que atuam aí com empresas, com pessoas, esse tipo de situação de treinamento, de envolvimento é importante? É, essencial, né, para a gente desenvolver a nossa própria liderança e desenvolver essa liderança no nosso grupo de trabalho, né, nas pessoas que a gente lida no dia a dia. Que eu acho que é uma das grandes missões, né, Patrícia? A gente, quando fala de equipe e de pessoas, eu acho que o maior desafio, bom, são muitos desafios, empresário no Brasil é muito, são muitos desafios. Mas a gente poderia dizer que lidar com pessoas, ser líder e gerar, colocar ali, dar a picadinha da liderança é uma grande tarefa? É, eu diria que lidar com as pessoas é o maior desafio, sim, eu diria isso, porque são muitas particularidades, né, muita empatia, muita técnica e a gente conhecendo bem o André e a Márcia, quando ficamos sabendo, nós tivemos a certeza absoluta que nós precisávamos nos locomover de São Paulo até aqui para poder participar desse dia. Que legal, que bacana. Bom, vocês estiveram juntos com o André e Márcia Mafra em São Paulo, também no evento? Sim, chama-se Condo Summit. Na verdade, é um movimento novo que a 6P Bank está trazendo para o mercado condominial, que a gente consiga desenvolver o mercado condominial da maneira que a gente entende, né? Então, o André e a Márcia estiveram conosco lá e foi um prazer, né? Como sempre, simpáticos, carismáticos e com muito conteúdo que eles entregaram lá para nós. Que é muito importante, né? A gente vê no mercado hoje inúmeras pessoas se intitulando de palestrantes e na hora da palestra é tudo muito legal e gostoso, mas o conteúdo é a principal estrela de um grande evento. É, não adianta falar muito e pouco se entregar, né? E nas palestras do André e da Márcia a gente tem percebido muito isso, que tem muita entrega. E é isso que o mercado precisa para poder crescer e se desenvolver. Precisa de entrega para subir a régua aí dessa qualidade. Com certeza. Bom, para a Ribeirão Preto, para a Mafra Gestão Integrada, para o evento Performance Day, é um grande prazer e uma honra receber empresários tão renomados e que venham aqui conferir de perto. Gente, a gente tem que agradecer, né? Exato. Nós muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos. E ainda tem mais Performance Day para hoje? Tem. Com certeza. E a honra é toda nossa de estar aqui. Que essa energia possa ser levada para a causa e o trabalho de vocês. Gratidão, pessoal. E a honra é toda nossa de estar aqui.